Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Puxa, ela tá avançada escuro baixo ali, viu, Bidão? O avanço do Xenon, a liberdade, né? Pra eles poderem ter mais gente no bombe trocando tiros e o Yuri... É difícil na re... Ih, que mais assim? Facilita muito, cai a casa! E o round é nosso, o último cara tá... Nossa senhora! O último cara tá no bolso do gelo! Você tá duelando contra o cara de scout, você tá deixando igual por igual um duelo onde você deveria ter vantagem, mas olha, cai... Eliminado... Vem a scout, ó. Vem com o scout aí, Faleza. Olha essas três M4? Não? Ainda dá pra matar. Se o Kassar buscar ali um abate o outro, ainda dá pra acreditar no round. Ó, machucou o primeiro ali. Pode fazer um estrago gigantesco. O Kassarato matou ali mesmo tendo morrido antes. A Fura vai acreditando, mas aí desistiu. Há tempo de tomar bala aí, ser derrubado, castigado. Assustiu-os na parede do jogador... Opa, Falezaão! Tentou buscar jogo, foi punido. Não sei se o Izzy chegou a pegar a informação do Yuri também. Jogo de paciência, 1x0 pra Gun5. Enquanto isso, tem um jogador da B, da Gun5. Bom, vamos ver essa troca aqui, que é importante. Esse cara entrar nesse pixel aí, vaza a sombra primeiro. Vaza muito, pessoal. Já atira antes. Agora pra ele fugir. Mais complicado. Toma muito varado. Aí ele tomou varado. O molotov foi girar atrás dele. Perfeita ação. Mas aí a Fura tentou, né? Perdeu o fundo e tentou ficar no bombe. Aí não dá. Aí não tem como. Vamos ver. Falezaão tá ali de quadrado pelas mãos. Erra o tiro. Kassarato traz de volta, Yuri. Leva a dois! Kassarato e o Yuri a duplinha. Sem posicionamento, sem utilitário. Errando o tiro de AWP. Mas o Yuri e Kassarato salvam a Fura de um desastre. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Está avançando, inclusive, pegando informação agora. É o momento de entrada da GranFive, o Kai. Não esperava, não contava com a chegada do feeling ali pelo meio. Yuri, fica cego. Volta a tempo a visão para trocar tiros. Não garante o abate nenhum. Volta, mas vamos para ele enfrentar. Segura o spray e não encaixa. Os caras já estavam rodando de volta para B. A queda do Yuri chama eles mais ou menos para A. O Farenzão entra em ação aqui. Já tem mais. Já vi o cara da base, o Farenzão também. Fica sem bala. Tem que dar todo o reload da WP. Round lento para Frio jogar. Não está fácil para a gente jogar esse round ainda. E o Kai, o Kacerato. Kai e o Xelo. Não vai dar nem para guardar as armas. O Farenzão, impossível para ele. Pina também, mais um lance. Olha só, domina o fundo rápido ali. O Celtor já derruba o Kai que estava no respawn. Mas o Fallen traz de volta ali. Pique em cima do Izzy, só que a gente perdeu o fundo. Não tem varanda, perde o fundo. Vamos dominar a varanda agora rapidamente. O cara vai pegar o pezinho. Já está antecipando lá pelo fundo o domínio. O Celtor muito cedo e não entendeu a fúria. Mas mesmo assim o Yuri consegue vencer. Depois do Celtor ter vacilado. Está fazendo exatamente o que eu estava pedindo. Batendo varanda e tentando pegar esse cara do meio. Que é o Finnegan novamente. Enchendo o saco o Finnegan. Tirar esse lurkerzinho safado. O Xelo vai abrindo aqui o caminho. Vai vazar o cano. Ih, timing. Incrível do Xelo. Na hora que o Finnegan se virou de costas, ele tomou. O avanço. O Cacelado escapa da Bang. Escapa também ali dele o Tenir. Mas acaba sendo derrubado o Xelo. Não pode perder muitas armas no Pida Fura. Tem que valorizar ao máximo. Erra um tiro. Falemzão! Mas fica por isso mesmo. Perder uma arma está tranquilo. Contando que se sobrevivesse três, dá para dois jogadores droparem arma. E a gente continua muito bem armado no próximo ponto. O Ficina concorda. Olha o Xelo maracanã de imunitação. Eu estava falando. Pois é. Do que você falou. Foi. Xelo. Falemzão. Falemzão primeiro. Mas é trocado o Falemzão. Dá um vacilo agora. Pura o primeiro agora sim. É isso. Foi só perdoar a Scout, cara. Soltou o monstro. Vai usar ela aqui na passagem. Aí segundos. Cacerato pune a movimentação e garante o round para aquilo da Fura. O quarto ponto brasileiro. Um 7x4. E já vai correr para pegar a dar o pé do Falemzão. Enquanto antes ali o Cacerato. É muito difícil. Ele consegue fugir um pouquinho mais agora para ficar mais safe, HE. Expulsa ali o Celter. Cacerato garantiu o batimento do Tenir. Já passava para o Balbe. Falemzão. Encaixo varado. Arranca a cabeça do Celter fora. Falemzão. Quer fazer abertura. Não vai ver ninguém. Mas acaba caindo, né? O resto do time não se mexe, né? O time da Fura deixou o Falemzão sozinho. O Cacerato pulando. Não mata, meu Deus. Olha o HP. Nossa, o Shell resolve acertar o HS. Agora com 7 de vida no Finnegan. Ele vai ter um x1 para jogar. O Shell está buscando o HS ali. Então é um duelo de igual para igual. Meu Deus. Ah, não, velho. Puta, que round de... Aparecendo. Chama atenção na varanda ali o Finnegan. E a Fura vai descendo e meio. Caramba caindo ali a troca. 8x4. Fim de primeira metade. Ainda tem muita coisa pela frente. Cai o Yuri. Mais louco mesmo. Essa é só o Falemzão que leva ainda o Tenir. Pega C4 agora aqui no meio. E vai caindo também rapidamente. 5 não vai ficar coado. Vai o setup dos malucos. Tem um cara agachado no bomba. Tem um cara coladinho aqui na espininha. Vai fazer a banho para jogar agora ali. Vai sair rushando. Mas o Caio e o Cacerato conseguem realmente, né? Ele se matou primeiro. O Xelo não conseguiu aproveitar os jogadores cegos. Sem nada. E... Deu bom, né? Gostei do reset no meio do round da FURIA. Jogando online... O vencedor aqui ganha mais do que o terceiro lugar em DALA. É mole. Fala para a GC, guys. A GC já tiver que fazer um campeonato desses de 22 mil dólares por semana. Para o rapaziada jogar... 22 mil dólares não. Primeiro colocado 22 mil dólares. Primeiro lugar, é. 50 mil dólares no total de premiação. É... O Celta aqui subindo. Acaba sendo derrubado. Agora resta o Tenir. O Easy. Todo mundo castigado. E o round fica tranquilo para a equipe da FURIA. É o Xelo ali que está jogando pelo fundo. Está com uma MP9. Quer fazer upgrade. Mas não vai poder brincar ali demais. Agora ele vai segurar a rotação. Já levou o Tenir primeiro. Vamos ver agora esse avanço. Falemzão por o Celta. Xelo castigado pelo Kai. Ai, meu Deus. É o contrário. O Xelo castigou todo mundo. Agora o Xelo vai levar o Xelo. E vai... Agora sim vai ficar de olho no escuro. Vamos ver o duelo dos dois. Vale muito o Finnegan. Tem uma rápida do Yuri. Está de volta aí o Yuri. Num V1. Aparece, Yuri! Rasga o Finnegan. Ai! Ai, o Xelo muito cedo. Cai! Eliminado também pelo Celter. O que é isso, cara? Três HS de Eagle. Meu Deus. Quatro! E o Speck não pegou! Para entrar de volta. Ai o cara pina no Farren. Parece que eles fazem qualquer tipo de smoke. Mas realmente... Mano, a Furi vai ficar com receio de alguém aparecendo o tempo todo. Até tem um cara para aparecer por perto dela. Oh! Esse Yuri foi com muito, muito sede para pegar o cara da WP. Deu tudo errado. O caçalhato não protegeu as costas. Está marcando só o avanço do fundo. Então a Furi tomou de costas ali também na varanda. Esse round já é dos caras. Não foi muito sincronizado a entrada da Furi, né? Faltou uma Bang para atirar o da WP da jogada. Mas morreu o primeiro lugar. Foi bem perdido a equipe da Furi nessa jogada agora. 12x8, a Gun5 tem 4 chances de fechar o mapa. Gelo. Mas incendiaram, mas é o timing que eles usaram para passar, né? Já atravessaram, ele é pego! Mas acaba castigando um ainda, né? Rapidamente. Agora a pressão em direção a meio, onde só tem um jogador de pé. Mas o Furi não deixa a Furi subir. Não deixou a Furi passar livremente. Vai saindo da Smoke. Fallen, puni ele. Celter. De novo, Celter garante o abate. Fallen! Corrige tudo. E vai ter um 2v2, cara. O Kai com 15 de HP e uma WP. Vai de novo para a sua posição, né? Gosta muito aqui. Agora GWP. Está aqui do meu ladinho, aqui no fundo do altar. Amassado. Amassado. Fallen de Galil. Eu já vi ele ganhar, viu? Round assim. Até na Galil do CSGO, o Fallen jogava bem no CS2 mesmo. E o que é isso? O que é isso? O cara está luxando. Olha lá. E o outro está na base. Bem sozinho, o Tenir aqui. Então deu uma chance. Vamos ver agora o Fallenzão. Molotov, perigosa. Fallen ficou em posição ainda. Vai tentando atravessar. Fallen já foi visto. Brinca com ele. Fallen! Fala mesmo, hein? Garante um round importante. Que é a WP. A movimentação chega até a W. Mas é pego. Continua vivo. Tem um Fearingan aqui. A FURIA vai encontrando a distância da Smoke. Tem a chegada do jogador de qualquer jeito. Vamos ver o Celter. Acaba não encaixando o HS. Vai o Fearingan também caindo rapidamente. Aí se soma. O Riz e o Tarja da WP tem que guardar, né? É isso. Vai embora. Vai você. Vai no Celso. E o Tarja da WP. Eles vão entrar na Smoke. Jesus. E aí o Celter já encontrou o Yuri na Smoke. Vai sair no jogador. Existe com aquele jeito. Dentro de disparo na Smoke não deu certo. O Celso já levou mais dois. E aí o Cacerato tá sozinho no lance. Não tem como. Não vai ter o que fazer. Leva mais um adversário. Tem uma WP por aqui. E o Tenir já se livra do Cacerato. Fim de mapa. Esquece as promessas. O que for assinante Prime tem um sub de graça por mês. Às vezes o teu tá sobrando e você nem sabe, cara. Vamos pro jogo. Tá valendo por aqui. Mapa da Nu, que é o segundo mapa dessa série. Game 5 contra a FURIA. E o Shell já abre o caminho aqui. Vamos, Shellinho. Não apareceu muito no Dust 2. Talvez na hora que ele possa vir no salvar. Mas o que é isso? Tá cego o cara matando. Mas aí ficou preso. O FIRIGAR travou o companheiro. A equipe da FURIA garante bons abates. Desce duto. E o Kai é pego de lado, mas consegue vencer o duelo. Mas o Cacerato correu com faca na mão. Com C4 na mão, eu acho. E deu tudo errado ali pra ele. Não conseguiu plantar. E o Kai vira um X1. Vamos, Kai. Ai, resolve. E tá sem bala aqui. Tá dando reload. Dando pra bomba. E o Kai... O Danada tira no meio do caminho. O Shell vendido no lance. Consegue matar. Manda muito bem o Xerinho agora. É vantagem. O FIRIGAR traz de volta. Agora bate-se do FIRIGAR. Enquanto... Ai, 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 ai. O maluco foi usando esses smokes de escudo. E pegou o Shell de costas. Surpreende aqui agora. Minhas danadas agora. Nossa, e o Kai não consegue punir o FIRIGAR. Tava ligado aqui pra FURIA. Como funcionar dele. E o Yuri... Já leva mais um. Deixa o round no 2v2 agora. O TENIR tá na A ali. Dentro da portinha. A FURIA tem a C4. Não, a bomba tá dropada lá por fora. No segredo. E agora, cara. Como que eles vão lidar com esse round? E o Yuri espera a movimentação lá fora. Esperam o erro do CT. E aí o Yuri vai jogar sozinho primeiro. E o Yuri conseguiu uma visão privilegiada. Pra surpreender. E o CACERATO! Fecha essa rodada roundaço da FURIA. Pra corrigir pra... Economia não tem, né? Porque, óbvio... Só dois jogadores vivos aí no sufoco. Se a gente perder aqui. Pode ser complicado. Ó, essa jogadinha que eu tava falando ali, não. Que o Yuri gosta, ó. Você usa a smokezinha pra sair pela esquerda, né? Então surpreende. Antecipa o Molotov também, né? Pra fazer isso. Então surpreende ainda mais. E a passagem de fora aconteceu. Dessa vez, sem problema nenhum. O EZ agora já deu pelo lá embaixo. Pra enfrentar ele tá difícil! O Kai mandou bem. É porque tomou um disparo varado ele. E o Shell podia ter sido um desastre completo round. Brigando aqui no YouTube, rapaz. O Druban... Falando nisso... Aproveitando, Bidão. Fala pra nós. Estamos no YouTube. É em multiplataforma. Agora eu tô conseguindo ver melhor, né? O AD é automático, enfim. Mas eu não vou explicar agora. Mas o cara é engraçado. Não só explodimos, como estamos descendo. Descemos, já descemos. Já buscamos ali um abate. O Shell conseguiu iluminação. Nós fiz a troca rápida do Farinzão. Virou 4 contra 4 por aqui. E aí... Já tem o domínio de todo o Segredo da Gun 5. A Furo não conseguiu plantar! O Celter usou a Smoke pra antecipar o abate do Kai. E agora a Zedra, né? Que não tem domínio aqui, ó. Ainda mais que a gente não sabe do Shell aqui. O Shell derrubou do Celter primeiro. Vê quem que vai enfrentar a primeira do jogador. O Shell foi surpreendido. O Cacerato vai querer enfrentar esse Shell agora. Derruba. Vira um 2x2 de novo. Mas o Izzy vai pegar a mesma posição e vai inspirar esse Cacerato. Tá dando a volta. Onde tá o Yuri? No duto! Surpreende o Finnegan. Mas agora é um x1. Se reposiciona o Izzy rapidamente. O Yuri tem uma ideia de onde ele tá. Smoke pra ameaçar. Mas esse Smoke... Olha a leitura do Izzy também, né, cara? Tacou o Smoke? Tacou o Smoke? O Nilba adora entrar dentro de uma Smoke aí. Marotar. Acertar um timing insano. Nossa, o timing! Nossa! Falou em timing. Virou de costas ali no momento. O HE não finaliza. 18 segundos. Ele vai usar Smoke pra fugir, Yuri. O cara é maran... Nossa, o cara não é malandro! Mas é Smoke dissipa. E o Yuri garante o round. Clutch pra Fúria. Meu Deus! O Fallenzão tentando descer da cabeça do companheiro, mas não conseguia escapar, velho. Não escorregava ali da cabeça do companheiro, o Fallenzão. Tá grudado no boné do Shell. Sobreviveu, mas o Yuri que eu vou pagando preço, velho. Foi eliminado. Acho que foi o Yuri que deu o pézinho, talvez, né? O Yuri que morreu naquela posição. Quando tu cai... Como cai? É isso. Desceu o duto. Puniu o primeiro jogador. Abre a porta. Gastando umas bombas ali pra ameaçar o domínio. Enquanto o Shell é punido lá fora. Ele não tá bom pra nós, não, velho. Ó, o Tenini já viu que não tem ninguém aqui. Então ele já meio que... Limpou. Tudo que o Kai tinha dominado. A Nen é eliminado lá fora também. Carcerato. Beleza. Tem mais um cara no galpão. Será que eles já se suspeitam desse segundo jogador no galpão? Ele buscou o abate, né? É o Celtor ali, já buscou o abate. Então eles estão suspeitando sim. Estão esperando mais o Tenini chegando com esse aqui. Ninguém espera. Ai, não esperou também o Kai. Não imaginou. Agora um beitou pro outro sem querer ainda. Deu tudo errado. Deu. Tudo errado. Mas é realmente. Atrapalha o trabalho de todo mundo, né? Pra dar ração fica mais difícil. O stack é ruim. Fica perdido. Já derram o primeiro. Casseado. Mas um Tenini avança no miolo. Pune o Kai e o Fallen. Eles são 3v3, né? No hitake deles. Vamos ver como vão usar, né? Bangar pra sair do Cat. Boa decisão. Mas não ficou certo completamente. Caiu! Caiu! O Yuri! O Kai será também eliminado. É só desarmar. Tem kit. Eles conseguem o redomínio muito forte. Muito bem planejadinho. É, bem... Quem sabe pode ser ideia de vir pra A. Agora, usando fora. Exatamente. 3 jogadores entrando pelo terra. O Izzy já fez a leitura. Mas o Gelo não esperava passando o Celta. Que é boa levando ele. Izzy pega o seu também. Ainda tenta somar. Agora Yuri busca o abate. Mas o Izzy do Cat tá um problemaço. Finalmente o Cacerato se livra dele. E deixa sozinho o Finnegan. Ele tá muito malandrinho. Cara, o Cacerato dificilmente vai esperar. Até esperou, né? Mas não conseguiu vencer o duelo. Agora virou Falenzão no X1. Falenzão tem o caminho até o C4 livre. Ou não? Agora já criou um caos. Tá de olho no lugar certo. Vem a Sombra! Faltou bala, Falenzão. O cara ainda teve que subir na janelinha pra trocar tiro. Então acho que o Fábio tinha vantagem. É, perdeu na trocação mesmo. Foi realmente trocação. É, acontece. Se isso não for. O Cichelo derruba o Finnegan. Agora vem a complementação. Teril não acerta os disparos. O Kai consegue a punição. Já sabe o do WP. E aí o Adafir tá cercado. Tá perdido ali. O Falenzão de novo. Deu uma piradinha ali. Tava o cara de lado pra ele. Cai o Cacerato. E aí deu tudo certo depois. A Fúria consegue garantir mais um round. Tá. Lá embaixo. Nossa, vem pra rampa mesmo. Vem pro stack. Vem pro stack. Vamos, Falenzão. Acaba levando o seu. Cai na volta dele também. Yuri já busca mais um. Aí chega o cara das costas finalmente aparecendo. Mas o Yuri já pula o cara da C4. O Tenir vai enfrentar. O Yuri puxou uma granada. Numa situação de um X1 ali. Mas olha, já tá a posição do Shelly. O cara decidiu não acelerar. O Shelly vai escutar. O que é isso? Voltou. Meu Deus. Vai chegando ali. E aí a Shelly consegue uma punição e um domínio de mapa que a gente não poderia perder, velho. Passou debaixo do Cat. Cria um problema grande pra equipe da Fúria, né? Pra dominar, sabe? Muito difícil. O Fallen tá agora em Apulso também. Sem saber onde que ele deveria defender. E o jogador vai indo por baixo. Ele vai garantir esse abate rapidamente em P9. Mas o jogador que saiu pelo vidro acaba surpreendendo. Traz de volta. 3v3. A Fúria vai dominando agora. Desce duto com um jogador só. Os outros dois passam o rampa e dá rapidamente. Rampa rapidamente. E aí, Kai. Vai escutar mais um clique pra abrir essa porta. Mas tem um cara chegando. O Shelly tá vindo. O Kai tava atento. Boa, Kai. Belíssimo abate. Vai escutar nas costas dele. Mais um jogador chegando. Kai. Eliminado. A ideia de jogar ali. Eles vão jogando com cautela. Sem estourar, aranha. Na mira. Vai vazar. Ai, ai, ai. Não vazou. Não vazou o Firinga ainda. Mas passou. Opa. Deve ter passado no radar, hein. É pra ter passado no radar. Eu não vi. É pra ter passado. Meu Deus do céu. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Terrorists waiting. Pode ser essa passagem de fora. Mas agora vem as granadas. Tá pegando fogo na botinha do Cacerato. Corre pra rampa. O Farinzão já puniu o cara que veio pra lá. Xelo eliminado. O Farinz já leva mais um. Enquanto o Xelo garante abaixo de cima do Celter. O Farinz continua a varir, né. Mas já tinha passado do ângulo dele. O Firinga não esperava por essa. E traz o C4 pra saber. Ainda deixando o round vivo. Porque o Teni. Ele fez a passagem pelo fora. E a Furi não entendeu isso. Na verdade, assim. Eu sei que é um round bem feio. De a gente perder. Mas tem dois fatores importantes. A gente não tem ideia. O Farinz vai ser pego com faca na mão. Deu tempo de puxar. Mas não tava nem um pouco preocupado. Não sabia. Não tinha ideia. A possibilidade do cara estar tão próximo a ele aqui. Tenta dominar o fora. Agora a equipe da Furi. Mas... Tá na mão do Kai. Kai. Tem que matar três aqui no mínimo. Um... E o Kai. Mas o Furi entrou por aqui. O segundo! Acaba sendo eliminado. De novo, né. Os caras da Gun 5 tomando dano. 18 HP, 53, 61. Tá chocados os três. Mas ainda assim não é o suficiente pra Furi acreditar no round. Mas o Furi ainda cair no cedo. Pode ser a boa. Será? Não. Guardar. São de tiros, hein. Chegaram no Shell agora na frente. Matou o primeiro Fallen. Deixa o segundo muito machucado. Mas não consegue. Errada a smoke de passar de fora? Tem. Tem uma smoke ali no teto. Errada. Ele entrou cravado no galpão. O Yuri surpreende ali o posicionamento. No contato. O Shell não viu por muito pouco. E aí vai voltar pra enfrentar. O Shell não tava ligado na mira. Yuri garante. Abaixo de cima do Celter. Viram dois V2 agora. Caceta. Tem que subir duto, cara. Eles espetaram o caceta. E olha o maluco. Tem uma volta fora. Tem uma volta. Tem uma volta rampa. Caiu. A C4 não tá pra ele. Meu Deus. Tem uma plantada pra ele? Não, não tá pra ele. Mas ele... Oh, tá. Talvez esteja. Talvez esteja. Achou um defuso kit ali. O jogador vai desarmando. Meu Deus. Olha a calma. Olha a frieza. Cacerato faz a vingança. Pega o kit. Pega o kit. Pega o kit. Deu tempo. O kit tava do lado dele. Não pegava, tá ligado? Ele teve que passar por cima do kit de novo ali. Então, olha o Firen passando por fora. Ele antecipou. Conseguiu surpreender o Tenir. Meu Deus do céu. Que loucura. Cacerato leva o seu. O Firen tinha cegado o Feeding. Mas acho que o Feeding conseguiu vê-lo um pouquinho antes de ficar cego. Faz a travessia completa. A Gun 5. E o Cacerato tava antecipando. O Poço e esse deu mal, Kai. Surpreende. Ai, surpreende. Com a Bat em P9. Consegue recuar. Sobrevive. Já sabe dos dois. Kai! Rasga o Feeding. Garante o Primeiro de Equipamento. Joga demais. Agora o Kai. Pra salvar a Fúria. Mas olha o Easy. Esse cara vai plantar. E jogar um X1 com o Yuri. Filho do Duto, né? Devagarzinho. Hoje eu fiz barulho. Pra poder aproveitar a planta da C4. Não deixou plantar. E aí no X1. O Wizz enfrenta e ganha um V3. 3 MP9. Uma Famas, uma Coach. E a Fúria tava fazendo justamente o que a gente pediu, né, cara? Já vieram bater fora dois rounds seguidos. Tão jogando com confiança. E dale o Rush Rampa. Rush Rampa. Já cai o Fallen. O Kai também mais de brinde. 4 contra 3. A Gun 5 pode levar esse título. No Kacerato. Ai, escapou do X no último instante. Kacerato quase leva os dois ainda assim. Segue a finalização ali. O Shell em cima dele. Yuri. Tem P9 em mãos. Já foi visto. Não tem mais elemento surpresa. Já tomou o HS. Já foi pro chão. E aí, bota toda a responsabilidade do Shell. Pega um kit no caminho. Encontra o pulo. Garanta esse abate. Tem um V2 pela frente. Preocupado com a Smoke. Vai abrindo. Já encontrou mais um. E o Finnegan encerra essa partida. Encerra esse campeonato. A Gun 5 é a campeã do CCT Europeu. A fúria bate na trave. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Obrigado.